O Sudão do Sul já vive cinco anos de um conflito civil. Mais de 2,2 milhões de pessoas tiveram que procurar refúgio em seis países vizinhos. Elas estão espalhadas por Uganda, Sudão, Etiópia, Quênia, República Democrática do Congo e República Centro-Africana. Outras 1,9 milhão de pessoas continuam vivendo no Sudão do Sul como deslocadas internas. A Agência de Refugiados da ONU fez um apelo para uma verba de 2,7 bilhões de dólares para dar a assistência vital aos deslocados até o ano de 2020. A falta de materiais escolares e professores está deixando metade das crianças refugiadas sem educação. Na Etiópia, por causa da falta de verbas, as rações alimentares tiveram que ser cortadas e no Sudão, alguns dos refugiados e famílias anfitriãs estão tendo que viver com cinco litros de água por pessoa por dia. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross. 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 Obrigado.